Com certeza, né? Hora do futebol e o Botafogo está em campo neste momento pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vai empatando com o CRB em 0x0 no estádio Nilton Santos, o Engenhão. E a partida começou agora em pouco, às 7 horas. E amanhã o Vasco entra em campo também pela Série B. O time de Fernando Diniz foi recepcionado com festa pelos torcedores no Maranhão. Pela Série B, o Vasco visita amanhã o Sampaio Correia. Faltando 10 rodadas para o fim da competição, o torcedor cruzmaltino faz as contas para que o time volte à Série A. Na chegada ao Maranhão, os jogadores foram recepcionados com festa. É muito feliz, né, cara? Com esse carinho todo, com essa loucura. É realmente motivado, dá uma motivação ainda maior para a gente fazer um grande jogo. Pela Série A, depois de perder a invencibilidade de 7 jogos para o Fortaleza, o Fluminense está em dívida com a torcida. Amanhã no Maracanã, o tricolor recebe o Atlético Goianiense, tentando não se distanciar ainda mais dos primeiros colocados. Eu estou aqui como capitão do time, para pedir para todos vocês que vão estar amanhã no Maracanã, que nos incentivem do início ao fim. Então, nós precisamos do apoio de vocês. A gente precisa ir para essa Libertadores no ano que vem. Então, galera, se for para a Vivaia, que seja no fim da partida. Tomara que não. E o protocolo da Prefeitura mudou. O torcedor que for assistir a partida no estádio precisa apresentar o comprovante de vacinação completo ou um parcial adicionado de um teste negativo para a Covid. A próxima parada do Flamengo é em Fortaleza. Neste sábado, o rubro-negro visita o Leão e segue na caça ao líder. Os desfalques para as seleções incomodam o Renato Gaúcho. Mas não é só isso. Nos últimos dias, o maior adversário do treinador tem sido o departamento médico. Três atletas machucados ficaram no Rio. E ontem a lista aumentou. Pela seleção do Uruguai, a Rascaeta saiu com dores. É sequência de jogos. É um desgaste muito grande. Você vê que tem equipes, como já falei, que jogam uma vez por semana e tem jogador no departamento médico. Tem equipes que jogam duas vezes por semana e também tem jogador no departamento médico. Imagina o Flamengo, que disputa três competições. Então, podem ficar tranquilos que a gente sempre procura quatro, cinco cabeças, pensam melhor do que uma. A gente sempre procura tomar as decisões corretas. E lá para o final do ano, se a gente achar que algum departamento precisa se mudar, não sei se eu vou estar aqui ou não, mas pode ter certeza que as pessoas lá de cima estão atentas. Renato deve contar com os retornos de Felipe Luiz, poupado no último jogo, e do goleiro Diego Alves, que estava gripado. Ainda vivo nas três competições, a diretoria do Flamengo já se movimenta, pensando no dia 27 de novembro. O clube enviou um supervisor ao Uruguai para traçar toda a logística para a final da Libertadores. O funcionário visitou o hotel em que o time vai se hospedar e verificou a estrutura do local. No clima da grande decisão, a Comebol divulgou os uniformes que serão usados pelos clubes no dia do jogo. Como o Palmeiras é o mandante da partida, o Flamengo vai jogar de branco, sem aquele uniforme tradicional rubro-negro. Já o goleiro Diego Alves vai vestir a camisa amarela. Ainda faltam 50 dias, mas os supersticiosos discutem a novidade nas redes sociais.